Vamos lá, craque raiz, diga-se de passagem. Muita gente copiando a gente e f***-se. Vamos lá, solta aí. Nossa, mãe, que bem... Pô, Marques Assunção, hein? Parece o Marques Assunção batendo na bola. Zagueirão, hein? Golaço. Na verdade, um gol incrível, porque a trajetória da bola, sabe? A caída da bola, você vê que a bola vai alta até o final. Aí é o outro de canhota. Nossa, que golaço de falta, cara. Isso é vida louca, cara. Me falam que o melhor time é vida louca, né? Botafogo de Guaianazes. Golaço de perna esquerda. Ah, molecada, olha que legal. Aí tá o gol ali, o menino de amarelo, acho que é o gol, ó. Olha que bonito, cara. Marcelo, filho do Marcelo, lateral, fez com ele uma vez. Filho do Marcelo, baita lateral. Pô, deu certinho, ó. Aí ele ajeitou ainda pra fazer o gol, você viu? Que legal, cara. Muito bacana. Muito bonito. Muito bonito. E você vê que todos têm habilidade, né? Porque pra ter o controle de cabeça... Todos de chuteira. O último aqui tava de chinelo. Pô, vem quem que é essas meninas aí pra gente mandar um uniforme pra eles. Nossa, meu Deus do céu. Roberto Carlos, cara. Nossa senhora. Caraca, velho. Como se pegou na cabeça do cara ali, ó. Não, ele sai. Ele sai, p****, que pariu, cara. As meninas, ó. Agora é as meninas. Vamos lá. Que por sinal, o Corinthians veio de 8 a 0 ontem. Olha lá, ela chamando a menina pra tirar onda. Olha lá, deu a lambreta. Olha lá, a outra querendo jogar. Que a outra correndo pra meter a porrada, ó. Ela já deitou na menina. Ela caiu, ó. Aí ela vem, dá o drible de novo. Aí ela chama a menina, ó. Vem, vem cá. Vem cá. Olha lá, dá a lambreta. E ela corre atrás pra meter a porrada, ó. Isso aqui não é nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Sensacional. Pô, um chute, assim, incrível. Né? Assim, de muita precisão, chuteira bonita. Aí outra falta. Pô, coisa maravilhosa, né, cara? Como a Varsa é bonita, né? De longe. Como a Varsa é muito importante pra nós, né, cara? A felicidade dos caras, né? Olha aí esse campo. Esse é o campo que eu gosto, cara. Nossa. Beleza, Truto? Aí... Não é possível, Cascão. Esse lance aí, o cara errou o penalty. Aí ele meteu por cima. Aí ele errou de novo. Aí o outro cara veio e chutou. Nossa, o cara é ruim. É ruindade. Olha lá, ele vai e aí. Depois ele faz a bola e bate na tela. Não. Aí veio o outro. Ó, vê. É o mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Puta, querido. É o camisador. É o camisador. Nossa. Isso aí eu não tenho o que falar, gente. A lenda que passa no terceiro homem. Isso é lenda, tá vendo? Não passa no terceiro homem. Que gol bonito, cara. Como a gente não tem mais gol de falta. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Crack Raiz. Crack Raiz, Cascão. Quem quiser contratar o Cascão pra evento, pra tudo. Tô voando. Tá voando o Cascão. Tô voando. Só entrar em contato com o Cascão. Festa de 15 anos, eu tô meio cansado. Festa de 15 anos, velório. Né? Esse tipo de festa. Velório é legal, quem não precisa... Pô, tá tudo bem. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.